Novidades bombásticas nos casos, Mohamed Ben-Sulayem com novas acusações e também no caso Max Verstappen na Mercedes, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, esse vídeo está saindo um pouquinho mais tarde do que o normal porque minha garganta está ruim, o que é normal também né, a gente sabe que minha garganta fica ruim com certa frequência, está arranhada, está chatinha, mas antes de mais nada tem as camisetas da Paddock BR, novidades da Ferrari, da Red Bull, tem de todas as equipes e pilotos, cupom ASAC F1 para desconto e frete grátis, vocês estão elogiando bastante, 100% algodão, não encolhe, dá uma olhada no link aí na descrição. Vamos lá então, quero começar com o caso Mohamed Ben-Sulayem porque trouxemos o vídeo ontem e hoje já tem nova notícia sobre isso, como se não bastasse a intervenção no resultado do Alonso, lembrando que são acusações, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, agora surgiu uma nova denúncia de acordo com a BBC, na verdade é o mesmo relatório, só que a BBC colocou à parte essa notícia para gerar um engajamento, para você ter o que falar durante os outros dias, que é o seguinte, Mohamed Ben-Sulayem teria pedido para encontrarem uma forma artificial de rejeitarem a aprovação ou de não darem a aprovação da FIA para o circuito de Las Vegas, isso mesmo que você ouviu, o intuito dele seria claramente impedir a corrida de acontecer, então teria que achar probleminhas ali para que ele não passasse na inspeção da FIA, só que a inspeção foi feita, o circuito passou na inspeção, inclusive rendeu uma boa grana para a Fórmula 1 e para a FIA, não está claro o porquê dele querer essa rejeição do circuito, é algo que ainda vamos ter que esperar para ver as próximas notícias, para a gente compreender a motivação dele, a do Alonso que eu disse ontem estava bem na cara por conta da Aranco, mas essa em específico eu confesso que não consigo pensar em nada que faça essa ligação, e na própria matéria da BBC que eu vou deixar na descrição, também diz que não está claro o porquê dele querer barrar o circuito de Las Vegas, Fato é que Las Vegas teve a sua corrida, a sexta-feira foi um desastre, o sábado e domingo foram bem animados e rendeu um belo dinheiro para a categoria e para a FIA. Mohamed Ben Sulaim está enfrentando um período horroroso, na verdade desde que ele assumiu ele vem enfrentando problema atrás de problema, na maioria das vezes por culpa dele mesmo, dificilmente consegue a reeleição, apesar de que parece que não tem um outro candidato apto à presidência da FIA. Vamos ver o que acontece nos próximos dias, mas a situação dele com certeza não está legal. E eu quero saber o que você está achando da presidência dele aí no comando da FIA, diz aí. Bom, o caso Max Verstappen na Mercedes passa diretamente pelo Christian Horner e temos novidades dessas duas situações. Quanto ao Christian Horner, já está basicamente confirmado que todo esse problema na Red Bull começou por culpa dele mesmo, ou seja, ele está colhendo o que plantou, vamos assim dizer. Lembrando que isso aqui é um rumor, mas que está praticamente confirmado. Então o que aconteceu? De acordo com o que está sendo dito nos mais diversos sites, inclusive Fórmula Pesca, Motorsport, etc., com a morte do Dietrich Mateschitz, o Christian Horner teria tentado adquirir a equipe de Fórmula 1 Red Bull com a ajuda de investidores britânicos e teria feito a proposta para os tailandeses, só que sem o conhecimento do lado austríaco da equipe. Só que os austríacos não gostaram disso e acabou rolando um rompimento entre as partes. E foi aí que o Christian Horner ficou aliado dos tailandeses e o Helmut Marko dos austríacos, já que para você ter poder total na Red Bull equipe, você precisa tirar o Helmut Marko da jogada também. Assim como se o Helmut Marko quiser ter poder total, ele precisa tirar o Christian Horner. Então o que o Horner está passando agora seria uma retaliação por conta dessa, vamos dizer assim, trairagem dele com a parte austríaca. Então tudo desandou depois do Dietrich Mateschitz, o que contraria a teoria do pessoal na internet de que o Helmut Marko seria o responsável por toda essa crise na Red Bull. Seria mesmo por conta do Christian Horner que tentou dar uma de esperto para adquirir a equipe. E tudo isso tem levado aos vários fatores que citei até no vídeo do Verstappen na Mercedes e nós temos algumas novidades sobre isso também. Só lembrando que o Christian Horner parece que tinha data já para ser demitido e acionou os advogados dele e com isso continuou na equipe. Mas então quais são as novidades sobre o caso Max Verstappen e a possibilidade dele ir na Mercedes? Primeiro, o que eu acabei não citando no vídeo anterior, o Jos Verstappen teria sido visto com o Toto Wolff durante o final de semana do Bahrein, o que claro, aumenta muito a especulação já que não é comum os dois se encontrarem. O Toto Wolff está deixando em aberto qual piloto ele vai contratar, inclusive falou que com a situação do grid atual ele vai esperar para ver, fazendo uma alusão ao Verstappen. Só que, pelo visto, de acordo com o Automotor 1 Sport, o Helmut Marko está preocupado que essa turbulência tire Verstappen, Adria Newey e a Ford da equipe, enquanto Christian Horner aparentemente acredita que a equipe continuaria vencedora sem esses três elementos. Verstappen estaria muito insatisfeito com toda a situação, tanto o pai quanto o filho e o filho, como disse no vídeo anterior, não estaria satisfeito com o que foi mostrado pela Ford para 2026 e aí a Mercedes se tornaria a opção óbvia em termos de motores para o próximo regulamento. Com Verstappen na mira da Mercedes, nós temos uma vaga então aberta na Red Bull, entre aspas, porque se Verstappen for para a Mercedes, você tampa aquela vaga e sobra uma na Red Bull. E quem que já está aparecendo para essa vaga na Red Bull, de acordo com as publicações? Uma pessoa cujo agente tem bom relacionamento tanto com o Wolf quanto com o Horner. O agente é o Flávio Briatore, então automaticamente você sabe que estou falando de Fernando Alonso. Ele é um dos nomes, inclusive o Toto Wolf não nega, é um dos principais nomes para ir para a Mercedes, só que com a possibilidade de você ter o Verstappen, agora o Alonso ficaria para a Red Bull, que também pode querer ter um piloto alfa, já que não sabe nem mesmo quem será o substituto do Tcheco. Então o Alonso estaria de olho nessa vaga também da Red Bull. Faria sentido, tanto para a Red Bull quanto para a Mercedes, ter esse piloto alfa experiente campeão mundial na equipe. Fato é que já passou do nível de fofoquinha de paddock. Eu sempre aviso para vocês se é algo que parece que realmente está acontecendo ou se é só falácia, e nesses casos específicos aqui de Mohamed Benz Fulayem, até porque o Fulayem tem relatório sobre isso, e o do Verstappen já passou de fofoquinha do paddock. A gente está lidando aqui com rumores que já são praticamente confirmados de que o Verstappen está sim infeliz, de que está rolando essa possível ida para a Mercedes, e eu acho que depois do Vettel ir para a Aston Martin e o Hamilton para a Ferrari, vocês já não duvidam mais desse tipo de situação de ligar os pontos, né? Tem gente que fala, não, isso é conversa, aí chega lá e acontece. Já falei isso para vocês inúmeras vezes aqui no canal. Então é isso, essas são as novidades desses casos, vamos esperar para ver, a Fórmula 1 está pegando fogo nos bastidores, e vamos torcer por corridas animadas também, para a gente poder ter muito o que falar dentro das pistas. Vocês devem ter reparado que eu nem consegui ainda falar sobre Mercedes, Aston Martin, McLaren, do Grande Prêmio do Bahrein, né? De tanta informação que está saindo esses dias. Mas é isso, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e também entrar nos nossos links aí embaixo, o Instant Game para os melhores jogos, a Amazon tem produtos selecionados, entrem aí. Um grande abraço, valeu e falou!